Através daquela cruz A maldição, aquele sangue escorrendo Fez um rio na minha vida Curou toda a ferida Limpou meu coração Se você chora Por um passado que não passou No monte da terra fez a solução Se você chora Por um mal que nunca passa Antes de você, Jesus passou Cura os conflitos E as ansiedades Das marcas mais profundas Te dá liberdade Cura os conflitos E as ansiedades Das marcas mais profundas Te dá liberdade Deus, Deus conosco Esteve aqui E sofreu Como você Deus Foi um homem E como homem Foi tentado E por isso Ele te entende E te aceita Assim como tu és Ele te aceita E te aceita E te aceita E te aceita E te aceita anchor E te aceita E te aceita Legenda Adriana Zanotto